Detox Day, o nosso suco para impulsionar o seu sistema imunológico e além do mais daquela modelada no shape, né? Gente, é super fácil. Você pode fazer tanto no liquidificador quanto numa centrífuga. Eu vou fazer aqui a minha medida. Ó, espinafre. Vou colocando aqui o espinafrezinho inteiro. Mistura com o abacaxi e a gente vai encaixando aqui e vocês vão ver que delícia que vai ficar, tá? Agora eu vou ligar a nossa máquina maravilhosa. Aqui. Ela vai pedir pra vocês, ó. Vamos lá, mais abacaxi. Fazer barulho. Vamos colocar pepino. Isso é muito bom pra quem tá de ressaca. Sabe aquele dia que você bebeu demais? Aqui eu tô colocando um pouquinho de aipo. Maçã também é super legal, além de ajudar pra emagrecer. Sabe por quê? É diurética. Bora, vamos pôr maçã. Eu já tenho limão. Aqui, tudo misturadinho no meu suco. Limãozinho. Olha que maravilha. É a essência, tanto da fruta quanto do vegetal, pura. Sem conservante, sem aditivo nenhum. Olha que delícia. Música 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 Música